Um idoso de 58 anos foi espancado e torturado na noite de segunda-feira. De acordo com informações, ele foi encontrado por populares ali na rua, na estrada 13 de setembro, mais conhecida como Estrada dos Japoneses, no bairro Aeroclube, Zona Sul de Porto Velho. Ele estava com várias marcas pelo corpo, como se fossem riscos feitos, provavelmente a faca. Ele foi levado até o Hospital João Paulo II, onde ficou em observação. Ele falou para a polícia que havia sido contratado para fazer um trabalho braçal. E aí ele foi em direção, a pessoa que contratou ele, pediu para que ele fosse em direção ali à estrada 13 de setembro. Lá ele foi abordado por duas pessoas, colocado dentro de um veículo, e aí começou a sessão de espancamento e de tortura. Fizeram vários cortes no corpo da vítima, inclusive na cabeça. Fizeram ele ingerir bebida alcoólica e fazendo várias ameaças. A vítima, o senhor Valdeci, não sabe dizer o motivo pelo qual ele foi espancado e torturado. Só lembra de que as pessoas, os dois homens que inclusive estavam encapuzados, faziam várias ameaças a ele, dizendo que ele iria morrer. Em determinado momento, depois de ter sido bastante espancado e torturado, ele foi levado, colocado novamente dentro do veículo, levado para um local mais ermo, e aí em determinado momento, tiraram novamente ele de dentro do veículo. E aí, nesse momento, ele teve muita sorte, porque passou vários veículos no local. As pessoas lá, os dois, a dupla, se assustou. Ele aproveitou esse momento de intervalo e aproveitou para correr em direção à mata. Nesse momento, segundo o seu Valdeci, um deles teria disparado vários tiros em direção a ele. Por sorte, nenhum deles atingiu e eles saíram rapidamente do local. Aí a polícia agora está investigando a vítima. Esse senhor de 58 anos não sabe dizer os motivos. Segundo ele, é trabalhador, não tem passagem pela polícia, não tem inimigos, não sabe quais os motivos, não sabe se foi por engano que ele foi, então, torturado, espancado ali na estrada 13 de setembro. A polícia agora está investigando, o caso, inclusive, foi registrado aqui na Unidade Integrada de Segurança Pública, aqui mesmo da Zona Sul, e a polícia agora vai estar investigando para tentar chegar a essas pessoas que espancaram esse idoso e saber também os motivos pelos quais eles torturaram essa vítima. Com imagens de Eduardo Lima e do Félix, para o Rondônia Urgente.